Oi gente, essa dica é para você que quer empreender no mundo pet e economizar tempo e dinheiro ao montar a sua confecção. A Animania Pet Molde traz tudo o que é melhor em modelagem pet e conta com uma cartela enorme de modelagem. Tudo o que você imaginar em modelagem para a sua confecção pet você vai encontrar aqui. E o melhor de tudo isso, com preços que cabem no seu bolso e com qualidade e beleza aprovada no Brasil e em vários países do mundo. Nossos clientes já estão fazendo sucesso no mundo pet. Estamos com uma grande promoção nos nossos kits promocionais. E além desta promoção dos kits, que já é maravilhoso, estamos com a promoção na loja toda, com o cupom de desconto da Black Friday. É só você inserir o cupom e garantir um descontão. E você que já é nosso aluno, tem aquele descontão de aluno. Pois é uma forma de demonstrar que valorizamos muito você, querida e querido alunos. Então não fique de fora e não deixe essa oportunidade passar. Pois essa promoção é por tempo limitado, tá bom gente? Beijos, aguardo vocês!